Para mim é uma enorme, uma enorme satisfação, mais uma vez, estar aqui no Peru com o presidente Omala Olhanta e com a senhora Nadine Herédia. Nós aqui estamos celebrando dez anos de aniversário de uma aliança estratégica. Eu tenho certeza que quando nós fizemos essa aliança, nós fizemos a aposta acertada. O Brasil durante muito tempo viveu de costas para a América Latina. E agora, a partir dessa década, do início dessa década, em 2003, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as coisas mudaram e eu dei continuidade a essa mudança. Qual é o sentido dessa mudança? O sentido dessa mudança é perceber que é muito importante a região na qual nós vivemos. E essa região é uma região especial, uma região onde nós não temos guerras, conflitos étnicos, conflitos religiosos, nós não temos disputas e, enfim, uma região em que nós sofremos de alguns problemas sérios. Primeiro, da desigualdade, da exclusão. Tivemos um problema sério em relação à dívida. Quase todos nós tivemos a situação de tragédia, que foi a crise da dívida que começa em 82, com o primeiro e o segundo choque do petróleo e também com todos os processos de endividamento que dali advieram. A partir daí, nós mudamos a nossa perspectiva e começamos a olhar de outra forma para os nossos países. Então, nós somos frutos de um processo evolutivo e esse processo evolutivo significou que nós passamos a dar importância à estabilidade macroeconômica, controle da inflação e que percebemos que isso era compatível com a inclusão social. Um processo desses é um processo extremamente virtuoso, porque éramos uma das regiões mais desiguais do mundo. E hoje, estamos em franco processo de alteração disso. Com isso, formamos um grande mercado consumidor. Um mercado consumidor que tem uma característica especial. Integra esse mercado pessoas que recém chegaram à situação de consumidores, que até então não eram consumidores. Integra esse mercado pessoas que, por isso, também se transformaram em cidadãos. Integra esse mercado um conjunto de homens e mulheres, trabalhadores e empreendedores. Por isso, estar aqui no Peru, num quadro em que esse processo constitui também uma valorização da integração entre os países, é muito importante. E essa valorização está expressa nessa aliança que hoje comemora há 10 anos. Aliança entre o Brasil e o Peru. Aliança que não significa uma aliança só de governos, mas tem de significar também uma aliança de empresários, uma aliança de trabalhadores, uma aliança da sociedade, de intelectuais, de estudantes. Eu estou muito contente, eu estive aqui hoje com o presidente Humala ao longo dessa manhã, que para nós no Brasil já é tarde, mas que isso não nos separa, pelo contrário, nos integra. E o presidente Humala disse uma coisa hoje, para mim muito rica, me disse o seguinte, nós estamos voltados para o Pacífico, vocês estão voltados para o Atlântico. Tradicionalmente, isso significava que nós estivéssemos de costas uns para os outros. A mudança de perspectiva estratégica é ser capaz de olhar para o Pacífico, de olhar para o Atlântico e perceber que a nossa integração nos dá um outro potencial, porque nos dá um novo horizonte. Um horizonte em que brasileiros olhem para o Pacífico, peruanos olhem para o Atlântico. E, sobretudo, que nós, em conjunto, olhemos para esse grande continente, que tem um imenso potencial na infraestrutura, na agroindústria, na indústria, na produção de serviços, na sua integração através de banda larga, de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Então, eu queria fazer um brinde especial para esse presidente excepcional também, que é o presidente Humala Olhando, dizendo a ele que eu conto com certeza que os nossos países, o Brasil e o Peru, serão países que, a partir desse processo de integração que está em desenvolvimento, das empresas brasileiras que aqui estão, das empresas peruanas que estão lá no Brasil, das nossas relações comerciais. E, cada vez, relações comerciais mais livres, nós conseguiremos o desenvolvimento para os nossos povos e que, através das nossas políticas sociais, nós tenhamos certeza que, no nosso novo momento, que é esse momento que nós inauguramos nesse século, as nossas populações não ficarão à parte, não ficarão fora do processo de criação de riqueza dos nossos países. E que isso se dará através da educação, da ciência e tecnologia e também da ida e vinda de brasileiros e peruanos por essa fronteira fora. Um brinde a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto